Cristo é a última, a maior e a revelação final de Deus para nós. O Novo Testamento registra essa revelação e ao encerrar a Bíblia, Deus, entendam o que eu vou dizer, não tem mais nada a nos dizer. O que Ele queria nos dizer, Ele nos disse através de Moisés, dos profetas, de Cristo e dos apóstolos. Ponto final, já há consciência na Bíblia de que o que passar disso não vem de Deus. Os apóstolos já começaram a lutar com os falsos profetas. Quem eram os falsos profetas na época de Paulo, Pedro e João? Eram pessoas que diziam que tinham um novo entendimento ou uma revelação, além daquela que os apóstolos estavam ensinando. Os apóstolos combateram ferozmente aquilo ali, dizendo, não tem, acabou. Judas, a carta de Judas, Judas é irmão de Jesus, é o irmão de Jesus que escreve essa carta. Ele diz assim, eu estou escrevendo essa carta para encorajar vocês a lutar pela fé que de uma vez por todas foi dada à igreja. Já foi dada de uma vez por todas. Então, o que vem além disso é de homens. É de homens. Então, todas essas doutrinas que não têm base na Bíblia, que se desenvolveram ao longo da história, elas não foram desenvolvidas com base na Bíblia. Purgatório não tem base bíblica, Assunção de Maria não tem base bíblica, Veneração de Homens não tem base bíblica, Purgatório não tem base bíblica. Foi desenvolvido depois e sem fundamentação bíblica alguma. Sem fundamentação bíblica alguma. Então, essa é a grande diferença. Os protestantes disseram, os reformadores disseram, há 500 anos atrás, nós temos de voltar para a Bíblia. Eles não estavam ensinando nada novo. Eles disseram, nós queremos voltar ao início de tudo. Queremos voltar à fé simples, original da Bíblia. E nos livrar de todo esse acúmulo de doutrinas que foram inseridas na igreja, pelos papas, pelo magistério católico e pela tradição, que não tem fundamentação. Nós não queremos isso. Queremos voltar para a Bíblia. Então, essa é a grande diferença. Entre a igreja católica e a igreja protestante. É a questão da autoridade. Onde é que você baseia as suas doutrinas? Nós queremos dizer, só, só a escritura. Somente a Bíblia. Mas a igreja católica vai dizer, a tradição, o pronunciamento dos papas e o magistério da igreja. Então, a diferença é muito grande, não é? Agora, vamos voltar lá para o outro ponto central, que é a interpretação de Mateus 16. Pedro é, de fato, o papa? É isso que Jesus quis dizer? Mateus 16, verso 18. Palavras de Jesus a Pedro. Eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Uma regra simples de interpretação bíblica é que você não forma a doutrina a partir de uma única passagem. Como a Bíblia foi dada progressivamente e seus escritores são vários, você tem que ver como é que aquela verdade é apresentada em outras passagens da Bíblia. A pergunta é, o resto da Bíblia confirma que Pedro é o papa, é a pedra, é o chaveiro do céu, infalível a quem Jesus deu toda a autoridade? A resposta é um sonoro não, não. Vamos conferir. Logo depois que Jesus deu essas palavras a Pedro, se a gente continuar lendo, olha o que é que nós encontramos. Verso 21. Nesse tempo começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, a quem Jesus já tinha dito, do ex-Pedre sobre essa pedra que ficarei em minha igreja e daria as chaves dos céus, etc. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar a Jesus. Dizendo, tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, a ré da Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. A pedra aqui é de tropeço. Tu és pedra, mas de tropeço. Porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Como é que, infalível ele não era, com certeza, né? Está na cara de que ele não era infalível. E para ser a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, está uma pedra meio bamba, né? Meio incerta e meio insegura. Continuando, capítulo 18. Como se deve tratar o irmão culpado? Jesus diz, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz, e a igreja se recusar a ouvir também? A igreja considera como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ué, isso aqui não foi uma promessa para Pedro? No verso 18. Tudo que ligares na terra, não é isso? Tanto é que ele tem as chaves do céu. Mas aqui Jesus está dando a mesma promessa para a igreja. Então é óbvio que não era exclusivo de Pedro. As chaves dos céus estão com a igreja, no sentido de que é a igreja que tem a pregação do evangelho, que abre o reino dos céus para os homens. E a recusa desse evangelho fecha o reino dos céus para os homens. Não é um homem que tem a chave para abrir e fechar o reino dos céus, mas é dado à igreja isso aqui. Continuando. Ah, pastor, mas isso que Pedro fez foi antes do dia de Pentecoste. O Espírito Santo não tinha vindo aí. Tá bom. Gálatas. O Espírito Santo já tinha chegado. O evangelho já estava crescendo. A igreja de Jerusalém, liderada pelos apóstolos, estava firme. Olha o que Paulo conta em Gálatas 2, verso 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Repreensível. Pedro tinha dificuldade em aceitar que o não-judeu pudesse receber o evangelho. Ainda era o ranço do legalismo judaico. E aí o que é que acontecia? Quando Pedro estava com os judeus, ele se comportava como judeu, mas ele queria que os gentios, ou pensava que era melhor que os gentios se circuncidassem, se tornassem judeus. Aí uma vez Pedro foi visitar Antioquia, que era uma igreja feita de não-judeus. E chegou lá e ele resolveu fazer o jogo. E sentou-se lá com os gentios e comendo com eles e tudo, tendo comunhão. De repente o pessoal diz, olha, está chegando uma turma aí da igreja de Jerusalém, aqueles judeus ortodoxos e tudo mais. Aí Pedro já começou a disfarçar. Ele não queria ser visto comendo com os gentios. Tirou o time de campo, ficou meio assim de canto. Aí Paulo chegou. Aí quando Paulo viu, Paulo esqueceu que Pedro era o Papa, né? Ele disse, por que que você, por que que você está fazendo essa incoerência? Galatas 2. Verso 14. Quando vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se tu, sendo judeus, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele expôs a incoerência de Pedro. Então, é um Papa que não é, se for Papa é falível, né? Porque pelo menos há vários outros, há pelo menos dois registros do erro. Mas vamos perguntar a Pedro quem é a pedra, a melhor coisa é isso, né? A gente ir direto na fonte e perguntar, Pedro, quem é a pedra então? Abra aí na primeira carta de Pedro. Vamos ler primeiro de Pedro, capítulo 2. Verso 2 em diante. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Quem é a pedra que vive na teologia de Pedro? Jesus. Chegando-se para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleito e preciosa. Assim vós mesmos, como pedras que vivem. Todo cristão é pedra nesse sentido. Sois edificados, porque somos como tijolos da construção que é a igreja. Sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só nessa passagem, só nessa passagem tem resposta a dois dogmas católicos. A pedra é Cristo e nesse sentido todos os crentes são parte do edifício. E todos eles são sacerdotes que oferecem a Deus sacrifícios espirituais através de Jesus Cristo. O Papa Pedro matou a teologia aqui, né? Por isso está na escritura, Eis que ponho em sião uma pedra angular e leite preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é preciosidade, a pedra angular, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Cristo é a pedra sobre a qual está edificada a igreja. E para quem não crê, ele é uma pedra de tropeço. A pessoa bate e cai em Cristo. Ele é a pedra. Mas então o que Jesus quis dizer quando disse a Pedro, Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A resposta é que a pedra ali não é a pessoa de Pedro, mas a confissão que Pedro tinha feito no verso anterior. Jesus perguntou, Quem vocês dizem que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Tu és Pedro e sobre esta pedra, esta declaração que você fez, eu vou construir a minha igreja. Agora bate com o resto da Bíblia. O resto da Bíblia diz que a pedra sobre a qual a igreja se edifica é Cristo, o Filho de Deus. Você ainda pode dizer assim, se você quer insistir que Cristo está dizendo, Tu és Pedro e sobre esta pedra, Jesus estava apontando para Pedro, é o Pedro confessante, é o Pedro enquanto dizendo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali ele está representando todos os cristãos que confessam esta verdade. A igreja é edificada sobre a verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, o único mediador. E não a pessoa frágil, incoerente do apóstolo Pedro. E muito menos dos seus sucessores. Só para vocês terem uma ideia, sobre a infalibilidade do Papa. O Papa Adriano II declarou que o casamento civil era válido, mas o sucessor dele, Papa Pio XVII, Pio VII, condenou como inválido. Eugênio IV, condenou Joana d'Arc a ser queimada viva como feiticeira. Benedito XV declarou Joana d'Arc santa. Um disse que era feiticeira, o outro disse que era santa. Clemente XIV acabou com os jesuítas, Pio XII os restaurou. Sisto V recomendou a leitura da Bíblia, mas Pio XII e outros papas condenaram. Então, onde é que está a infalibilidade? Então, essa é uma doutrina que nós, inclusive tem católicos que não engolem, essa doutrina da infalibilidade do Papa. A verdade é que os apóstolos não deixaram sucessores. A igreja de Cristo, ela é apostólica, no sentido de que ela está edificada sobre a doutrina dos apóstolos. Mas eu não preciso de um apóstolo hoje, porque quando eu abro a Bíblia, eu ouço o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Mateus, o apóstolo João. Eles estão aqui com você, comigo. Deus preservou o que eles escreveram. Nesse sentido, a igreja é apostólica, porque ela está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Eu não preciso de um representante, ou descendente, ou sucessor vivo, de uma linhagem histórica que remonta ao tempo dos apóstolos, ou ao próprio Jesus Cristo. É nesse sentido que eu me considero um cristão apostólico, porque a minha crença está baseada naquilo que os apóstolos ensinaram. Meu problema não é com igreja católica, porque igreja católica significa simplesmente universal. Apostólica também não tem um problema com isso. Meu problema é com o romana. Esse é o nosso problema, certo? Essa é a nossa dificuldade. Mas eu sou um cristão católico apostólico e você também. O problema é que nós não somos romanos. Temos dificuldade com essa parte aí, porque de Roma saíram todas essas doutrinas que nós entendemos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Sobre Maria, pouca coisa precisa ser dita, não é? Os evangélicos, eles devem lembrar que Maria, de fato, foi uma judia piedosa, temente a Deus. E, às vezes, por conta dos exageros católicos sobre a pessoa de Maria, a gente nem prega sobre Maria, não é? É difícil um pastor evangélico pregar sobre Maria, porque tem medo dos abusos lá. Mas Maria é um exemplo para nós. Ela é uma mulher de fé, sem dúvida. Entra na galeria daquelas santas mulheres piedosas que serviram a Deus através da história da igreja. Mas isso não quer dizer que nós vamos admitir coisas que a Bíblia não diz sobre ela, que ela nasceu sem pecado. O argumento da igreja católica para que Maria nasceu sem pecado é que ela não podia ter pecado, porque senão Jesus nasceria com pecado. Então, para que Jesus nascesse sem pecado, Maria não podia ter pecado. Mas aí você vai ter que usar o argumento Ad Domine ou Ad Infinito. Então, Maria, a mãe de Maria também não podia ter pecado. E a mãe da mãe de Maria também não podia ter pecado. E aí você vai ter que admitir a existência de uma linhagem que vem de Adão, de pessoas que nunca tiveram pecado para poder resultar em Cristo Jesus. Veja um absurdo isso aí. A respeito dela ser mediadora entre Deus e os homens, a Bíblia nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, de 5 a 6, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. E em João 14, 6, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, está muito longe da Bíblia o dogma a respeito de Maria. Sobre a missa, nós já explicamos que o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas e ele não se repete. E, portanto, na ceia nós apenas celebramos em memória. Sobre o purgatório, a Bíblia é muito clara. Mais uma vez, você não encontra na Bíblia a doutrina do purgatório. Que depois da morte, a pessoa vai purgar os seus pecados através do sofrimento nesse lugar. Quando a Bíblia descreve o que acontece depois da morte, é sempre dizendo que há apenas dois lugares, dois estados e duas situações. Em João 3, 16 a 18, está dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele acrescenta no verso 18, dizendo assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Pronto. É assim que a Bíblia descreve. A história do rico e Lázaro, lá de Lucas 16, volta a dizer isso. Duas pessoas morreram, uma foi para o céu, outra foi para o inferno. Não havia consciência do que estava acontecendo, desejo de retornar. Tudo aquilo foi vedado, a situação era fixa e imutável. Hebreus capítulo 9, desculpem, Hebreus capítulo 9, verso 27. Aos homens está ordenado morrer em uma só vez, depois disso vem o juízo. Não há nada na Bíblia que fale de uma segunda chance depois da morte ou um período de purgamento de pecados. O dia da salvação é hoje. Aqui e agora, pela fé em Jesus, nós resolvemos o nosso destino. E na prática, desculpem, na prática eu ia dizer que não tem diferença entre venerar e adorar, já falei sobre isso. E por fim, a salvação, que é o ponto de maior divergência. Efésios capítulo 2, a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, foi um verso muito usado na reforma protestante. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É nessa verdade, nessa pedra que nós nos firmamos. E pensando agora já nas conclusões, por isso que nós não podemos considerar a igreja católica, apostólica romana, como uma igreja irmã, quando um amigo católico é convencido da verdade que os protestantes ensinaram, e ele deseja se tornar membro de uma igreja protestante, ele é rebatizado. Exatamente porque nós não consideramos o batismo católico como sendo válido. Não é válido porque a intenção é outra, que se dimensionar isso aqui. O batismo na igreja católica, ele tira a culpa do pecado original. Para nós o batismo não tira a culpa, nem lava pecado de ninguém. É o símbolo da aliança que Deus tem conosco e com os nossos filhos. A Constituição de Fé de Westminster, nós já dissemos, considera o papado como sendo o anticristo, ou como expressão do anticristo, alguém que toma o lugar de Cristo aqui nesse mundo. A igreja presbiteriana proíbe os pastores de realizar culto ecumênico com sacerdote católico. Então não me convide na sua formatura, se você quiser um culto ecumênico, eu vou ter que ficar constrangido, mas vou dizer não. Porque a igreja presbiteriana proíbe os seus pastores de fazer, participar de culto ecumênico, exatamente porque não considera a igreja católica como sendo uma igreja irmã. Uma igreja que seja irmã. Quer dizer então que não tem crente verdadeiro na igreja católica? Não, eu não estou dizendo isso. Na verdade eu creio que tem. Pela graça de Deus, eu creio que há pessoas dentro da igreja católica que já entenderam, mas aí eles não vão se sentir muito bem em casa, lá. A pessoa que entendeu que ela foi salva pela graça, pelo sacrifício completo de Cristo, e ela crê somente em Jesus Cristo, ela vai começar a se sentir incomodada com a veneração aos santos, a relíquia, a ênfase em Maria como mediadora, a exortação pra que seja submisso ao Papa e aceite esses dogmas. Pode até haver, eu creio que há gente que crê de fato em Jesus e somente em Cristo pra sua salvação na igreja católica. Mas eu acho difícil compreender como é que ele se sente confortável quando ele ouve estas outras coisas que são tão contrárias àquilo que ele acredita, que Cristo e somente Cristo é o Salvador. Que padre não perdoa pecado, confissão não perdoa pecado, extrema unção não perdoa pecado, quem perdoa pecado é Deus mediante Jesus, quando eu me arrependo e creio nele, confesso os meus pecados e peço perdão. Então, como dissemos, no Brasil há liberdade de crença, todo mundo acredita no que quiser. E aqui não se constitui nenhum embaraço ou bullying dos nossos amigos católicos, apenas explicando as diferenças que há entre aquilo que nós cremos e aquilo que a igreja católica acredita.